Meu nome é Amildo Spenciere, estou aqui na porta da Enio, desperdiçando, jogando frango morto, porque a Enio não vem aqui, não vai lá na minha fazenda arrumar minha energia, eu fico 48 horas sem energia, lá na fazenda Boqueirão, meu prejuízo é gigante, eu ligo, faço protocolo, peço para eles irem lá, arrumar, eles não vão, aí os frangos, e vocês verem, entendeu, são vários protocolos, vários pedidos para a Enio ir lá arrumar, ela não vai, não dá manutenção, não faz nada, não faz nada para a gente, e eu vim mostrar o meu prejuízo, isso aqui são só cinco sacos, na próxima vez eu vou trazer uma carreta, porque esse aqui é da toda privada, estão vendo né, só de óleo diesel, de outubro até hoje, dia 12 de novembro, eu gastei mais de 1500 litros de óleo diesel, com o meu gerador, para não morrer, e continua morrendo, a Enio não presta serviço, a Enio não faz nada, é um pouco caso com a gente, na próxima vez eu vou trazer um caminhão, um basculante para jogar aqui, Fazenda Boqueirão, a Mil Dispensé, está feito o vídeo aí, E aí Legenda Adriana Zanotto